Conde do favor Esse aí, que eu dou, eu dou E nada desse amor pra mim Que espécie de amor é esse aí Se tem nome, por favor, me diz aí Seu coração é uma geleira Ararará, até de mim uma mais Fantástica, antiga fria Mas um dia o jogo vira, vira E você vem esquentar Seu coração é uma geleira Ararará, até de mim uma mais Fantástica, antiga fria Mas um dia o jogo vira, vira E você vem esquentar Conde do favor Eu já fiz promessas, rezei dos joelhos Falei com sua mãe desde janeiro Mas se não mudar, me fala na cara Como decifrar você, sentimento cruel Que espécie de amor é esse aí Que eu dou, eu dou E nada desse amor pra mim Que espécie de amor é esse aí Se tem nome, por favor, me diz aí Seu coração é uma geleira Ararará, até de mim uma mais Fantástica, antiga fria Mas um dia o jogo vira, vira E você vem esquentar Seu coração é uma geleira Ararará, até de mim uma mais Fantástica, antiga fria Mais um dia o jogo vira, vira E você vem esquentar Seu coração é uma geleira Ararará, até de mim uma mais Fantástica, antiga fria Mais um dia o jogo vira, vira E você vem esquentar Seu coração é uma geleira Ararará